Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, você já está bem alinhado com Deus, sua vida está bem alinhada com os céus, bem alinhado com o trono de Deus e com a sua palavra. Ah, nós estamos caminhando cada dia buscando acertar a nossa rota, a rota do nosso voo, a rota do nosso viver com a palavra de Deus. E na palavra de Deus, Ele nos traz estas dicas tão lindas de bem-aventuranças. Ele nos dá as dicas de como ser feliz, como encontrar a felicidade aqui nesta vida, aqui nesta terra, aqui neste tempo em que vivemos. Como assim? Vamos ver no programa de hoje que feliz ou bem-aventurado é aquele que se refugia em Deus. Isso mesmo, quem é que se refugia em Deus? Você está refugiado no Senhor? Está abrigado no seu esconderijo? Vamos ver o que Deus nos fala, o que a sua palavra nos ensina sobre esta dica de felicidade? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Ele quer falar com você e endireitar os seus caminhos. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita, ela é real. E a palavra de Deus é plenamente digna de toda aceitação. Ela é a verdade. Você pode mergulhar na palavra de Deus sem medo, porque a palavra de Deus vai te sustentar. A palavra de Deus, ela tem se mantido real, viva, eficaz. Ela tem se mantido como a verdade no correr das gerações dos séculos. A palavra de Deus é eterna. Eu vou passar, você vai passar, a terra vai passar, o mundo vai ser outro, novos céus, nova terra. Mas a palavra de Deus não passará. Ela é eterna. Então vamos ver o que a palavra nos diz sobre quem se refugia em Deus, sobre esta bem-aventurança tão maravilhosa. Abra comigo sua Bíblia em Salmos 34. Vamos ler do verso 8 ao 10. Diz assim... Ah, você prestou atenção naquilo que foi lido? Prestou atenção? Então, ó provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quem se refugia em Deus, que é refugiar-se? É fugir para dentro. É estar debaixo de uma cobertura. Numa caverna, numa casa. Está refugiado, guardado. Hoje nós temos os refugiados de guerra, os refugiados estrangeiros, fugindo do seu país, encontram um lugar em outra nação. Aquela nação se torna o seu refúgio. O Brasil tem sido refúgio para milhares de pessoas, para dezenas e dezenas, até centenas de nações. Somos uma nação formada por várias nações, pessoas que vieram se refugiar no Brasil. E aqui diz, provar e ver de que o Senhor é bom. Experimente a bondade de Deus. Experimente Deus para você ver que feliz é quem nele se refugia. Quem encontra segurança no Senhor. E ele diz, temo ao Senhor os seus santos, pois nada falta aos que o temem. É tão gostoso não ter falta de nada. Você sentir o amor, o apoio, o aconchego, a paz, o cuidado, a segurança, a presença. Não sentir-se só, nem solitário. Mas Deus é tudo para nós. Os leõezinhos sofrem e passam fome. Ou seja, o animal mais forte da floresta, o rei dos animais, seus filhotinhos passam fome. Mas quem se refugia no Senhor, quem teme ao Senhor, quem ama ao Senhor, nada lhes falta. Nada? Nada? Nada. Amar o Senhor e refugiar-se nele. Olha o que está no Salmo 18, de 1 a 6. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo. Em que me refugio? O meu escudo e a força da minha salvação. O meu baluarte. Sabe quem está dizendo isto? Davi. Davi está dizendo, num momento difícil, em que ele estava no meio dos inimigos. Davi estava entre os filisteus, na cidade de Gat. Foi levado diante do rei de Gat. E ele teve de se fingir amalucado, fingir que estava doido, para que o rei o desprezasse. E quando o rei disse, tira esse cara daqui, aqui nós já temos muitos doidos. Não, 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 não. Porque eles disseram, aquele comandante de Israel. Aquele de quem as mulheres cantavam, dizendo, Saúl venceu milhares, porém Davi seus dez milhares. Esse Davi está aqui. Então, Davi teve de fingir que não estava bem da cabeça, por estar ali no meio dos inimigos. Mas quando Davi sai da presença do rei de Gat, ele escreve esse salmo. Ele diz, o senhor é a minha rocha, o senhor é a minha cidadela, eu te amo, ó senhor, força minha. Davi diz, ah, não sei que situação difícil você já viveu, não sei que situação tremenda você já passou por ela entre os seus inimigos. Mas Davi experimentou refugiar-se no senhor. O senhor é a minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu escudo. São palavras de um guerreiro. E ele diz, invoco o senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Bem, aqui está dizendo, ele diz, laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim, tramas de morte. Como que Davi experimentou o terror, a força do inimigo ao seu redor. Mas ele diz, na minha angústia, eu invoquei o senhor. Eu invoquei o senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Refugiar-se no senhor, é estar seguro, é saber que o senhor está conosco num momento mais difícil. Ele não nos deixa, ele não nos desampara. Nós o invocamos, e ele nos ouve. Nós vamos ver pela palavra de Deus, que o senhor guarda quem nele se refugia. Olha que lindo, o Salmo 16, verso 1 e 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao senhor, tu és o meu senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Ah, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao senhor, tu és o meu senhor. Outro bem eu não possuo, senão a ti somente. O que você tem? Quantos bens você possui? Quanto dinheiro você tem no banco? O que realmente é seu? Davi, ele diz aqui neste Salmo, Ah, eu não tenho outro bem. Eu amo o senhor. Ele é o meu Deus, ele é o meu senhor. Eu não tenho outro bem. Não tenho nada que seja meu. Podemos lembrar de Salomão dizendo, no livro de Cantares, não é? A noiva, que é a igreja, e o noivo, que é o próprio Jesus. Eles cantando o amor, dizendo, Eu sou do meu amado, e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Você pode dizer isso, diz Jesus? E você? Eu sou do meu amado, e ele é meu. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Que coisa tão linda podemos proclamar este amor. E aqui, o salmista está dizendo isso. Digo ao senhor, tu és o meu senhor. Senhor, em ti eu me refugio. Em que você se refugia? No seu dinheiro? Na sua performance? Na sua capacidade para liderar, para dirigir a empresa? Nos seus dons? Na beleza da arte que você representa? Seja manual, seja artes cênicas, Você acha que você é demais? Em que você se refugia? Para onde você... Em que você busca refúgio quando se sente só? Ou triste? Amargurado? Pensativo? Como? Na bebida? Na droga? Nas orgias? Ah, isso não leva a nada de bom. Pelo contrário, leva a perdição, a condenação. Em que você se refugia? Nós vamos ver que existem bênçãos para quem se refugia em Deus. O salmo 91, de 1 a 6, 1 a 16. Este salmo maravilhoso que nos traz tantas palavras tão lindas, tantas bênçãos. Vamos nos apropriar delas? Vamos nos refugiar em Deus? Ele diz assim... O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor... Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos parar aqui um pouquinho neste versículo. Está dizendo aquele que habita, aquele que mora, aquele que está refugiado, a sombra do Onipotente. Aquele que se abriga em Deus. Onde você mora? Eu moro em Deus e Ele mora em mim. Ele mora em mim e eu moro nele. Você pode dizer isso? Habitar em Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo. É no próprio Deus. É nos seus atributos. É no seu amor. É na sua bondade. É na sua, podemos dizer, misericórdia, no seu cuidado, no seu poder. E o que Ele vai fazer? Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, Ele nos livra das ciladas do inimigo, das armadilhas que o inimigo põe para nos pegar ou nos testar. Deus nos livra. Continuando o texto, Ele nos cobrirá, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Vamos parar aqui de novo. Aqui está dizendo que Ele vai nos cobrir com as suas penas. Como Ele vai nos cobrir? Ele vai arrancar um monte de penas e jogar sobre nós? Ele vai fazer a gente virar um travesseiro de penas? Uma montanha de penas? Ele está dizendo que como a galinha, Jesus disse, como a galinha junta seus pintinhos na tempestade, no perigo, e ela grita os seus pintinhos e eles vêm e se abrigam debaixo das suas asas. Assim Jesus disse, eu quis juntar os teus filhos debaixo das minhas asas, debaixo da minha proteção, debaixo das minhas penas, debaixo do meu poder, mas ó Jerusalém, você não quis, você não reconheceu o dia da visitação. O Senhor nesta hora está te dizendo, eu quero te guardar, eu quero te proteger, eu quero colocar você debaixo da minha proteção. E debaixo das penas do Senhor é quentinho, é seguro, você pode ouvir as batidas do seu coração, você pode sentir o amor de Deus e descansar nele. Não tem lugar melhor para estarmos do que abrigados no esconderijo do Altíssimo, abrigados neste amor de Deus totalmente confiável, este amor que nos perdoa, este amor que nos livra, este amor que cuida de nós, este amor que nos transforma, este amor que dispõe os seus anjos para estarem conosco ao nosso redor, para estarem nos protegendo, nos guardando, pois os seus anjos são labaredas de fogo, são ministros enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. É maravilhoso estar refugiado no Senhor. Ele diz que vai nos cobrir com as suas penas, não vamos ter medo de enfermidade, de peste, nada disso. Continuando o texto, ele diz, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ah, eu quero tudo isso, você quer? Eu quero essa proteção, eu quero esse cuidado, eu quero em todo o tempo poder contar com Deus e Ele estar aqui ao meu lado, e Ele estar aqui e colocar os seus anjos para me guardar. Isso tem sido real na minha vida, deve ser real na sua vida. Deus é refúgio para o oprimido. Não sei como você está, o que tem vivido, o que tem passado, mas vem para o Senhor, vem para esse refúgio. Olha o que diz o Salmo 9, versos 9 e 10. O Senhor é também auto-refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas os que Te buscam. O Senhor é refúgio nos momentos mais difíceis. Alguns hinos que nós cantamos, que vieram com os primeiros missionários que estiveram aqui no Brasil. Oh, não temas, oh, como é doce e rica a promessa do Salvador, Jesus, nosso Rei. Ao que confia na Sua graça, Ele diz, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre estarei. Como é gostoso cantar este hino, como é gostoso viver esta realidade, saber que Deus é refúgio para os momentos mais difíceis. Quando as lágrimas vêm, quando vem a calúnia, quando vem a ingratidão, quando vem a perseguição, quando vem a opressão, como é gostoso confiar em Deus. saber que Ele nos abriga, saber que todas as promessas do Salmo 91 são uma realidade. Este Salmo 91 me faz lembrar uma experiência de uma irmã que estava com um filho prisioneiro. O filho não conhecia os caminhos do Senhor e estava preso por causa de envolvimento com o tráfego de drogas. e aquela mãe levou para o filho uma Bíblia e disse, meu filho, leia este Salmo, o Salmo 91. Meu filho, se você passar por um momento difícil aqui na prisão, leia a palavra de Deus. Ele vai guardar você. E aquele jovem, ele estava, ah, mãe, quero saber de Bíblia. Tá bom, deixa aí. Eu não te prometo, não, mas tudo bem. E aquela mãe foi embora orando pelo filho. E houve uma rebelião naquela prisão onde o rapaz estava. E eles saíram matando, matando vários presos, vários presidiários. E ele seria morto. E quando ele viu aquela rebelião, quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele correu e pegou a Bíblia da mãe, agachou num cantinho lá e começou a ler este Salmo. Estava escrito, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele disse, ó Deus da minha mãe, eu não te conheço, mas esta é a tua palavra. Guarda-me, guarda-me a vida nesta hora. Eu quero te conhecer. Me preserva, me preserva neste momento. Então, aconteceu que gente, sangue por aqui, por ali, muitas mortes, mas é como se ele estivesse invisível. Passavam por ele e não o viam. É como se ele estivesse invisível. Terminou a rebelião com um grande saldo de mortos, mas ele estava vivo. E ele sabia que era por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de Deus. O Senhor é refúgio para aqueles que o buscam, mesmo que a pessoa não mereça, porque nenhum de nós merece. Nós não merecemos. O Senhor nos abriga, o Senhor nos salva, o Senhor cuida de nós por causa do seu grande e maravilhoso amor. Não porque mereçamos, não porque tenhamos crédito com Deus. Absolutamente. O que aconteceu com aquele jovem pode acontecer com você. Deus te guarda. Deus te livra quando você se refugia nele. Quando você o busca e diz Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Eu me abrigo em Ti. Eu quero habitar em Ti. Habitar na segurança do Senhor. Esta é uma dica de felicidade do Senhor. Feliz aquele que se refugia no Senhor. Feliz aquele que busca abrigo e refúgio no único e verdadeiro Deus. Este Deus todo poderoso. Este Deus que é vencedor em todo o tempo. Vamos estar abrigados nele. Vamos estar debaixo das suas asas. Vamos estar sentindo o calor da sua presença. As batidas do seu coração. Que você possa ter uma experiência com o Senhor. Que tal entregar a sua vida hoje a Ele? Que tal dizer Senhor, eu não posso cuidar de mim mesmo. Nem da minha família. Eu preciso tanto de Ti. Ajuda-me. Vamos orar? Feche seus olhos. Curva sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo. Dizendo assim Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão dos meus pecados. Senhor, eu tenho vivido tão longe de Ti. Não sou digno de Ti. Não sou digno do Teu perdão. Não sou digno do Teu amor. Não sou digno do Teu cuidado. Mas eu preciso de Ti. Perdoa-me. Lava o meu coração. Dá-me um novo coração. Encha-me com o Teu Espírito Santo. E dá-me a Tua paz. Ao Teu precioso cuidado. A Tua presença em todo o tempo. Eu me entrego a Ti. Hoje e para sempre. Amém. 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 Graças a Deus. É isso aí. O que você precisa fazer. Ler a palavra de Deus. Orar. Refugiar-se na segurança da Sua presença e da Sua palavra. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. E que cada dia você experimente esse amor e a bondade do nosso Deus. E leve outros. Traga outros a conhecerem Jesus. A habitarem também a sombra das suas asas. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro. Quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. E até o nosso próximo encontro.